Bom dia galera do YouTube Vou mostrar pra vocês aqui o Compressor Motor de geladeira Coloquei todos os acessórios De segurança Tá aqui o manômetro Ele enche aí até 120 libras Entendeu? Tá com 6 metros de Mangueira Tem aqui o calibrador de pneus Calibrador de pneus Com o manômetro Esse foi o dispositivo aqui pra fazer Soprar o carro Se eu for lavar o carro Soprar uma peça Você também pode pulverizar Com algum produto Tá aí Comprei um ferro velho cilindro Eu tinha um motor de geladeira Aqui Aí eu fiz Quando atinge aí A 120 libras Começa a dar a descarga Porque eu tenho aqui O cavalo de segurança Quando ele atinge aqui A 120 libras Já começa a dar a descarga Para evitar que doar Evitar aí um acidente Não é nem galera Um vídeo curto Quem gostou Deixa um joinha aí E inscreva no canal Beleza? Bom dia a todos E aí E aí